Olá pessoal, bora aí falar sobre FIFA 23 aí, rapaziada, a gente vai falar aí sobre o conteúdo da EA, tá? Rapaziada, a EA aí mandou um conteúdo simples, porém, ela mandou algo na loja que complicou o mercado e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, beleza? Basicamente a gente recebeu Danjuma, tá? Rapaziada, Momis, que já tinha sido vazado aí eu já tinha postado lá no nosso grupo de trade, que já tinha sido vazado vamos dar uma olhada nessa carta aqui, rapaziada, uma carta 4-4, né? 1,78m, alta média rapaziada, é uma carta boa, é uma carta boa, né? É da La Liga, vamos ver aqui quantos elencos, tá pedindo dois elencos aqui, rapaziada um elenco 83, um jogador da Holanda, no mínimo, nos seus titulares, rapaziada e no mínimo, um jogador aí, 85 pra mais, tá? e aqui o outro elenco, tá aí, um jogador da La Liga, no mínimo e um jogador, no mínimo, 86 mais, tá? no elenco, uma classificação do time 84 rapaziada, esse time aqui, o time mais barato aí, rapaziada pedindo um jogador da Holanda, esse é o time mais barato aí 13 mil coins no PS4 e Xbox, no PC tá 12 mil coins tá mais barato do que nas outras plataformas, hein, rapaziada? e o time 84, o time mais barato é esse que tá custando 33 mil coins no PS4 e Xbox e 31 mil coins aí no PC, rapaziada no geral, esse SBC está saindo aí, rapaziada 44 mil coins, rapaziada ele aí, eu colocaria aí finalizador, porque ele é explosivo então, velocidade ele tem ele poderia melhorar aí o chute, tá? se você for fazer, tá bem barato tá? 44 mil coins aí, você já consegue fazer ele porém, na minha opinião, tem cartas melhores do que ele, rapaziada o Sterling tá 32 mil coins se você quiser fazer o Sterling OTW também tá muito melhor, né temos também o Hash que tá muito mais barato do que ele então vale muito a pena vocês aí comprar o Hash do que o Danjuma na minha opinião, não vale a pena aí fazer, tá? é uma carta ok 44 mil coins você vai jogar fora se você ter que comprar os jogadores pra montar o elenco na minha opinião, não vale a pena é uma cartinha aí, ok, pra começo de Fifa porém, tem outras cartas que fazem a mesma coisa que ele e tem links melhores por exemplo, o Royce, ele é em Lazy da Premiere o Sterling é a mesma coisa, em Lazy da Premiere é muito mais fácil você conseguir linkar esses jogadores do que o Danjuma, beleza? bom, Kel, você falou que a EA mandou algo na loja sim, rapaziada, mas foi tão rápido que eu não consegui tirar a foto, tá? ela mandou aí um pack de 25 mil coins aí é, é, garantia de heróis e já foi, ó, já se foi só tem esses três agora né, e o que aconteceu? isso aí faz com que o mercado caia como assim, Kel? toda vez, rapaziada se você perceber que o mercado tá caindo as suas cartas estão caindo as suas cartas metas estão caindo ou é porque a EA mandou um pack aqui garantindo, é, tal jogadores de overais mais altos e aí vai fazer com que as suas cartas caiam e foi o que aconteceu eles deram um pack aí garantindo, é, é, Reels garantido o que aconteceu? o Reels, é, 25 mil coins e eles deram um pack de 25 mil coins então era garantido quem abrisse o pack ganhasse 25 mil coins fácil, por isso que já não tá mais aqui não deu tempo pra me tirar foto porque foi rápido é, mas a EA mandou esse, esse pack então esse pack aí, rapaziada quebrou o mercado beleza? por exemplo, até carta que tá fora de pack caiu por exemplo, ó se a gente olhar aqui o Rafinha, ele tava 37, 40 mil coins por aí ele já tá aqui a 23 mil coins, ó 22 ó, 23 já tá recuperando ó, recuperou já um pouquinho ó, isso aqui caiu basicamente 10k, entendeu? ó, mas tá caindo carta aqui, ó por 20 mil coins, ó ó, quase a gente pegou é isso que eu falo, rapaziada vocês tem que prestar atenção aí no mercado beleza? tamo junto e até a próxima e eu fui tá caindo? Ye a todos me porque eles queremzzar em ó 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma